Pessoal, hoje eu vou estar mostrando o batimento do chantininho, tá? Como que eu faço hoje em dia? Muita gente pergunta sobre a cobertura que eu uso nos bolos, então hoje eu vou estar fazendo um vídeo só sobre o chantininho, tá? Vou estar dando dicas e vou estar mostrando o batimento do começo ao fim. Então aqui eu estou com 500ml de chantilly, aqui eu vou usar o leite ninho integral também e o leite condensado no final, tá? Só para hidratar, então primeiro eu vou colocar o chantilly e o leite ninho, eu vou colocar 4 colheres cheias, tá? De leite ninho, vocês podem colocar de 4 a 6, eu costumo usar 4. E agora com a própria hélice aí da batedeira, né? Com o próprio batedor, eu dou uma misturada e vou colocar para bater. Pessoal, aqui eu estou batendo na velocidade normal, tá? Eu não estou aumentando a velocidade na edição do vídeo, eu estou deixando normal o vídeo, tá? Eu só tirei o som da batedeira, né? Para vocês não ficarem ouvindo a batedeira toda hora. Enquanto a batedeira está batendo na velocidade normal, tá? Eu vou, então, estar dando as dicas para vocês agora. Eu estou batendo na velocidade 8 da minha batedeira, que é a velocidade máxima. Aqui eu estou usando o chantilly Amélia, tá? Da marca Amélia, então como ele demora mais para dar o ponto, eu bato na velocidade máxima da batedeira, tá? Porque ele demora mais. Se eu estivesse usando a marca Norcal ou Lala, eu bateria na velocidade 4, tá? Porque eles dão o ponto bem mais rápido, então eu bato na velocidade 4. Como eu estou usando a Amélia, que demora mais para dar o ponto, então eu bato na velocidade máxima, que é a 8. Antigamente, eu fazia essa receita e eu colocava meio leite condensado para bater junto. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Hoje em dia, eu guardo o leite condensado, né? Reservo ele e eu bato só o leite ninho com o chantilly, né? Bato os dois juntos até dar o ponto que eu vou mostrar para vocês, tá? A hora que chegar no ponto. E depois eu vou colocar o leite condensado para hidratar conforme tiver necessidade, tá? Se vocês forem usar corante, se for pintar, aí eu aconselho primeiro pintar e depois colocar o leite condensado, tá? Porque o corante em gel, quando a gente coloca em bastante quantidade, dependendo da cor que a gente vai fazer e dependendo do ponto que a gente deixou o chantilly, se colocar muito corante, ele desestabiliza o chantilly, tá? Inclusive, algumas pessoas comentam isso comigo, né? Que quando elas colocam bastante corante, elas perdem o ponto, né? O chantilly delas perde o ponto, fica mais mole. Então, não coloca leite condensado, tá? Coloca primeiro o corante. Já vou mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, ó, não tá no ponto ainda, tá? Aqui eu tirei um pouquinho para mexer em volta, né? Que às vezes o batedor não bate muito bem. E agora eu vou voltar a bater. Eu quero lembrar que eu tô batendo no tempo normal, tá? Eu não tô acelerando o vídeo, que é para vocês acompanharem do começo ao fim certinho, tá? Não tem tempo certo. É o ponto que eu vou mostrar para vocês aí, daqui a pouco, tá? Lembrando que eu tô batendo na velocidade máxima, velocidade 8 da minha batedeira, tá? Porque é o chantilly amélia. E aí, para ir mais rápido, eu tô batendo na velocidade 8. Pessoal, quero dar mais uma dica também, que muita gente me pergunta, do chantilly, para dar uma estabilizada maior nele. Vocês podem colocar também, duas colheres de pó para preparo de glacê real, ou uma colher de pó de merengue, tá? Os dois itens vende em lojas que vende produtos de confeitaria. Vocês acham facinho? Se for usar o pó de merengue, ou o pó para preparo de glacê real, vocês colocam antes de bater, junto com o leitininho, tá? Coloca tudo junto para bater, da mesma forma que eu fiz aqui. Mas só vai acrescentar duas colheres de pó para preparo de glacê real, ou uma colher de pó de merengue, tá? E bate tudo junto, do jeito que eu tô fazendo aqui. Aqui eu não tô usando, eu tô batendo um chantilly comum mesmo, tá? Geralmente eu uso o pó para glacê real, se é um dia de mais calor, né? Que eu quero mais estabilidade na minha cobertura. Hoje eu não tô usando, mas tô dando a dica pra vocês. Então, aqui, pessoal, chegamos no ponto, ó. O ponto é quando forma o buraco aqui embaixo, e o chantilly sai na hélice. A hora que a gente levanta a hélice, ó, ele sai na hélice, tá vendo? Esse é o ponto. É um ponto firme mesmo, tá? Esse é o ponto que eu gosto de deixar. Porque depois, quando a gente for colocar o corante, quando a gente for estar hidratando com leite condensado, ele vai ficar num ponto bacana pra trabalhar com o bico, tá? Se deixar ele molinho aqui, o que que vai acontecer? A hora que vocês forem pintar com o corante, pode ser que ele desestabilize um pouco. Então, eu gosto de deixar mais firme, tá? Mas vocês fazem aí do jeito que vocês preferem, mas eu gosto de fazer assim. Ó, então, vocês podem ver que fica firme, tá? Eu deixo firme. Tá vendo? Tá firme, tá? E aí, eu vou hidratar conforme a necessidade. Se for pra alisar o bolo, eu vou deixar mais molinho. Se for pra trabalhar com o bico, um pouco mais firme. Então, aqui eu vou pegar um pouquinho, tá? Pra pintar aqui, só pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou colocar o chantininho aqui no pote. E vou colocar aqui o corante em gel. Esse aqui é o pink da marca Iceberg. Tem os corantes em gel que eles são um pouco mais grossinho. Tem outros que é mais molinho, né? Mais líquido. Então, se vocês colocarem bastante quantidade e não bater firme o chantininho, ele pode desestabilizar, tá? Perder a estrutura. Quando vocês acrescentarem o corante, se for bastante quantidade de corante, não bater o chantininho firme, tá? Então, eu gosto de bater ele firme e depois eu vou hidratando e vou pintando, tá? Então, aqui eu tô colocando o corante aos poucos, tá? Eu coloquei um pouco. Aí, agora eu vou colocar mais um pouco de corante. Ó, tá vendo que ele ainda tá firme, tá? Então, como eu bato ele firme, mesmo colocando o corante, ele continua aí estabilizado. E aí, eu coloco mais. E aí, vocês vão pintar de acordo com o gosto de vocês, tá? Aqui é só pra poder pintar e dar as dicas finais aí, tá? Da forma que eu trabalho, tá? Pra vocês verem. Porque muita gente pergunta aí no canal, né? Quando vê eu decorando os bolos, pergunta qual cobertura que eu tô usando, como que eu bato. Então, aqui, pessoal, ó, o ponto que eu vou deixando, ó, tá vendo que não tá poroso, tá? Já tá ficando lisinho, ó. Só com a parte do corante, tá? Já deixou ele melhor o ponto. Porque quando a gente tira da batedeira, né, ele fica mais poroso, ele fica firme. Depois, quando a gente vai colocando o corante, ele já vai dando um ponto melhor pra trabalhar. Agora, eu coloquei um pouco de leite condensado. E aí, é dessa forma que eu costumo fazer, tá, pessoal? Então, o leite condensado eu não bato mais junto. Eu deixo ele pra colocar depois, tá? Que aí, eu vou dar o ponto que eu quero. Ó, aí, vocês podem ver que tá liso, ó. Não tá poroso, cheio de buracos, tá? Então, é dessa forma que eu faço, tá, pessoal? Eu hidrato depois. Eu vou colocar um pouco mais. Então, a mesma cobertura que vocês sempre perguntam pra mim, que veio decorando todos os bolos aí do canal, é essa, tá? A única diferença é que, de vez em quando, eu coloco o pó pra preparo de glacê real. Só em dias de muito calor, dias que eu quero que fica mais estabilizado, tá, pessoal? Mas, só o chantininho em si, já é bom também, tá? Ó, tá vendo que tá firme, ó? Então, pessoal, o ponto que eu deixo é esse, tá? Eu deixo ele firme, porém macio, tá? E aí, eu vou hidratando e vou pintando conforme a necessidade, né? Conforme a decoração que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e um abraço.